Música Durante o plantão judiciário do Superior Tribunal de Justiça foi deferida liminar para que os servidores do Ibama e do ICMBio que exercem serviços ambientais essenciais retornem ao trabalho O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes no exercício da presidência, deferiu o pedido da Advocacia-Geral da União para limitar a greve nacional dos servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio iniciado em 1º de julho Com isso, mesmo nos dias de paralisação, devem ser mantidos no serviço 100% dos servidores designados para as atividades de licenciamento ambiental gestão das unidades de conservação, resgate e reabilitação da fauna controle e prevenção de incêndios florestais e emergências ambientais A Corte fixou multa diária de R$ 200 mil às entidades representantes em caso de descumprimento da decisão Música 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 Música